Ele não presta abrir teu olho Nem tudo que brilha nessa vida é ouro O papo é reto, é sem malícia Quando a esmola é muito santo desconfia Depois de quebrar a cara, não vale chorar A culpa não é minha, se cê não quer me escutar O golpe tá aí, vai ver, o golpe tá aí Se me fala que eu te amava, não sei o que quer Me quero O golpe tá aí, vai ver, o golpe tá aí Se me fala que eu te amava, não sei o que quer Me quero Se me fala que eu te amava, não sei o que quer Me quero É o salinho do verão Mateu Rinho, meu amigo Ele não presta